Gabriel Pensador pensando com todas as influências E falando de influências, um cara que recebeu as influências e fez as influências do Brasil falar em alto Ele que, Brasília, Legião Urbana, Renato Russo Um tributo que aconteceu nesse final de semana com a presença de Charlie Brown Jr. Paralamas do Sucesso, Titãs, o Traje, Supla e muito mais Espaço Cultural Imigrante de São Paulo, o H estava lá Olá galera do H, eu sou a Moniquinha e estou aqui presente para mostrar para vocês O tributo da Legião Urbana, que o pessoal do H entrou em contato comigo Para conferir tudo o que vai acontecer nesse evento para vocês Fiquem aí Acho que influenciou bastante, sim Acho que fez parte da minha geração quando eu estava começando também E é que eu sei de onde vem as coisas que influenciaram muito o Renato, eu acho E hoje até a gente vai cantar uma música Tempo Perdido, que eu vou cantar com o Roger Pra ele aí, né? Tempo Perdido, que vem de Bob Dylan Ele até punha no vídeo dele essas pessoas Eu acho que a Legião Urbana, sob vários aspectos, é a maior banda que já existiu no Brasil, né? Acho que nenhuma outra banda tem a relação que a Legião tem com os fãs, o fanatismo, a fidelidade É um compromisso extra musical, eu acho Então acho que pela importância que tem, óbvio que merece uma celebração E o Renato foi provavelmente o grande poeta da nossa geração Eles admiro muito, não só o trabalho dele, mas como a integridade dele E admiro o fenômeno também Ele é um cara que não fazia divulgação, não fazia show Fazia o que ele queria e tá aí, todo mundo gosta dele Isso é demais, é um fenômeno realmente Isso é demais, é um fenômeno realmente Eu aprendi a tocar violão tocando Legião Urbana, comprando revistinha na banca E foi assim que eu aprendi a tocar violão Então assim, a influência que Legião tem sobre mim, eu posso falar de mim É incalculável, assim, eu adoro Acho que toda a geração do rock Da galera que cresceu escutando rock nos anos 80 É muito importante o Legião Porque é uma das bandas que fazia um rock mais, assim, de protesto E com uma sonoridade muito legal, particular e tal Aqui vocês puderam conferir o tributo da Legião Urbana E agora no palco, Charlie Brown Jr. Espero que tenham gostado, valeu! É o Renato, um grande Renato Eterna saudade Um cara que deixou muita influência, como a do Gabriel Pensador, né, Gabriel? Você, um cara que ficou influenciado pelo Renato também, né? Também, Renato, Raul Seixas, Gonzaguinha Chico Buarque Luiz Gonzaga Moreira da Silva Moreira participou do meu CD agora, Moringueira Beleza Várias aí, pô, eu misturo tudo, mas com certeza a Legião é demais Tá no coração E sempre que o H puder fazer essas homenagens Vocês terão, com certeza, Renato Russo aqui Ouça só um pouquinho Deixou pra trás todo marado, anda fazendo só pra sentir no seu sangue O ódio, que gesto de Deus